Vamos soltar aqui, ó. Antes de soltar o Bob, tá, pessoal? Deixa eu pedir aqui, ó. Chega deixando a curtida, tá? Deixa a curtida e comenta no chat. Ah, Cortinho, não sei o que eu vou comentar no chat. Sugestões, críticas, pautas que vocês querem assistir aqui e a cidade de que está assistindo, tá, pessoal? Isso aqui é importantíssimo para a gente vencer o algoritmo, tá, pessoal? Então, vale... Desde logo eu agradeço aí todo mundo que deixava o comentário e dizia a cidade que está falando. Onde há cafajeste inescapáveis às cafajestadas. Cafajeste ou, como diria meu pai, capadócio. Na campanha eleitoral em São Paulo, Pablo Marçal tem se portado como cafajeste ou capadócio. No debate deste domingo agora na TV Cultura de São Paulo, Pablo Marçal escolheu tom e linguagem de cafajeste, de capadócio, para provocar Datena. E Datena, o candidato do PSDB, demonstrou fazer política é diferente de falar sozinho diante das câmeras. Política exige talento específico e estômago de avestruz, que Datena definitivamente não tem. Por isso perdeu a cabeça e bem mais. Vai encarar para começar um BO, um boletim de ocorrência, e processo por agressão. Embalando em palavrões, Datena sapecou um banco em Pablo Marçal. Uma cena para a história da política AA brasileira. A altura do onde já chegamos. Imagem essa desde a madrugada, correndo o planeta. Indelével, monumental momento para a TV mundial. Pessoal, eu recebi mensagens hoje de amigos do Chile e da Argentina, perguntando o que tinha acontecido, mandando o vídeo da cadeirada, todo mundo impressionado, impressionado. Realmente, foi estarrecedor, né? Foi estarrecedor o que aconteceu. Datena em transe, sapecando a cadeirada. Ou seria bancada em Pablo Marçal. Que, em linguagem de vestiário de boleiros, provocou o apresentador. Deu nisso aí. Homem é homem, mulher é mulher, estuprador é diferente, né? Mas você, eu quero saber, você tocou na vagina dela? Como é que foi essa questão do assédio sexual? A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou o que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Vai. Não, vai, cadê? Nossos comerciais, por favor. Datena começou sua carreira na Band como apresentador esportivo. Tem um ali que diz, né? Não, Datena. Vai. Vai, disse o bobalhão. Domingo recebeu o cartão vermelho. Foi expulso do debate. Já Pablo Marçal levou o cartão amarelo por conta da citação vaginal num debate. Dada a cadeirada ou bancada, Pablo Marçal deixou o debate no papel de vítima, que foi vítima de agressão, obviamente indesculpável. O que, assim como no futebol, não impede o gozo de milhares ou milhões nas redes a essa altura? Uma agressão estava no horizonte desde o início da eleição, desde o primeiro debate. Provocações com linguagem e gestos de sarjeta costumam terminar na sarjeta. Antes da cadeirada ou bancada, Datena sacou o prontuário e o início da carreira de Pablo Marçal como personagem público. E disse isso recordando um fato. A prisão e condenação do ex-coach há quatro anos e cinco meses de cadeia. E o Pablo Marçal continua sendo ladrãozinho de banco definitivamente acusado e condenado. Mas não tivemos apenas este round na trepidante noitada. Noitada que, antes de tudo, aponta para a leniência da justiça, das justiças. A criminal, sabemos todos, é mais lenta. Mas a justiça eleitoral tem a obrigação de ser mais rápida durante uma eleição. O deboche de Pablo Marçal diante dos limites legais se dá desde o início da campanha eleitoral. Responsáveis também os que, mais uma vez, encenam a farsa da objetividade ao tratar como iguais os que não são iguais. É, boas observações do Bob. E a respeito disso, pessoal, no primeiro debate, lá quando surgiu essa questão aí do Marçal, eu falei, por que o Marçal está no debate? Depois eu falei de novo, por que o Marçal foi no Roda Viva, gente? O partido do Marçal é inexpressivo. A legislação brasileira tem limites ali. Para participar de debate dessas entrevistas aí, não é obrigatório o partido do Marçal, porque ele não tem os coeficientes eleitorais. Então ele não precisaria estar indo para os debates, ele está indo porque dá audiência. É isso, o pessoal quer audiência, o pessoal quer clique, e aí contribui para esse processo todo. Contribui. E agora, agora que começaram a aclamar para a justiça eleitoral caçar a candidatura do indivíduo. Sabe? Como diz o Bob, é muita leniência. Nas últimas semanas, as amigas e os amigos ouviram aqui várias vezes. É profundamente revelador que o PCC tenha se tornado peça central na eleição em São Paulo, a maior cidade do país. No debate deste domingo, de novo, Pablo Marçal e o prefeito Ricardo Nunes se acusaram mutuamente pelas ligações de ambos com o PCC, com o crime organizado. O prefeito Nunes recordou a fala do presidente do PRTB, o partido de Pablo Marçal. Avalanche é o nome do cidadão que preside o PRTB. E Avalanche, em um telefonema grampeado, confessou, trabalha para o PCC. Trabalhou para soltar um certo André do Rap, que Avalanche, no áudio, conta ser do PCC. Fato esse, que ao longo de um mês, tem nos levado a dizer aqui, o PRTB de Pablo Marçal soa a uma sublegenda do PCC. Já Marçal, assim como Boulos, Tabata e Datena têm feito, recordou, o PCC ganhou NACUS da licitação do transporte público em São Paulo. Linhas de ônibus na gestão de Ricardo Nunes. E o prefeito de São Paulo, no debate, foi acusado pela chamada máfia das creches, que está sendo investigada pela Polícia Federal por desvio de um bilhão e meio de reais. E não só desvio de dinheiro público, também na merenda escolar. E citado ainda o compadre do prefeito Nunes, o senhor Pedro da Silva, padrinho da filha do prefeito Nunes. Pedro é CEO da DPT Engenharia e Arquitetura. Entre 2021 e 2023, sem licitação, a DPT recebeu 43 milhões de reais da prefeitura de São Paulo. A justiça, ainda mais sendo na mesma São Paulo, certamente será lenta. O único sócio da DPT, além de Pedro, o pai, é Pedro o Júnior, filho do padrinho do prefeito Ricardo Nunes, que rebate chamando Boulos de invasor. Neste primeiro turno, o prefeito tem 6 minutos e 33 segundos no seu programa no horário eleitoral. O segundo com mais tempo é Boulos, com 2 minutos e 22 segundos. Seja quem for, no segundo turno, os tempos são iguais para as duas candidaturas. Portanto, quanto maior o telhado, maior o estrago. São Paulo é a maior, mais rica e mais poderosa cidade do Brasil. E por cinco dias, na última semana, foi a cidade com o maior índice de poluição no mundo. O Bob vai entrar aqui nessa questão dos incêndios e da fumaça, da poluição do ar. Só para fechar ali naquele ponto da cadeirada, o Pedro Baciela, do ICL Notícias, que é um cara que eu gosto muito, ele analisa as redes sociais, ele trouxe ali dados interessantes sobre a repercussão da cadeirada, né, pessoal? E o dado que ele traz é o seguinte, agora não me vem os números, mas é assim, 55% das menções em comentários das postagens da grande imprensa, o Estadão, Folha, Globo, Bandeirantes, redes sociais, 55% eram favoráveis ao da Atena ou contrárias ao Papo Marçal, né, pessoal? E só 15% eram favoráveis ao Papo Marçal. Tinha ali 20% ou 25% que eram de gozação, de piada, e... Então é um dado interessante, né? Deixa eu até procurar aqui. Pedro Baciela menções da Atena Marçal. Vamos ver se aparece aqui, ó. Ó, aqui o DCM tá trazendo, 80% das menções sobre a cadeirada são negativas a Marçal. Tá aqui no DCM, ó. Deixa eu ver se é a mesma fonte aqui, se é a do Pedro Baciela. Levantamento feito pelo cientista de dados Pedro Baciela, publicado no Blue Sky do Analista nas Redes, mostra 80% das menções negativas a Marçal nos 40 mil comentários depois do ocorrido no debate da TV Cultura. Cerca de 35% dos posts em redes sociais enaltecem a postura do da Atena, tá? Diante das provocações do coach. Marçal já havia zombado suicídio do pai da candidata Tábada e insinuado que Boulos é usuário de cocaína. Outros 25% dos posts colocam a cadeira como um elemento central, fazendo deboche da situação. 20% dos posts criticam Marçal, tá? Então, 35% enaltecem a postura do da Atena e 20% criticam Marçal. Então, é os 55 aqueles que eu tinha dito que eram favoráveis, da Atena ou contrários a Marçal, como se queira ver. 15% mostram empatia com Marçal e 5% tentam analisar politicamente o impacto da cadeirada, tá, pessoal? Então, é interessante esses dados aí. Secas e queimadas no estado de São Paulo, incluindo as criminosas, já deram prejuízo calculado em 2 bilhões de reais para a agropecuária. Esse pessoal agropecuária poderia conversar entre si, ver quem é e quem não é negacionista climático. Lembram daquele papo ecochato, esquerdista, comunista? É isso aí. Deveriam conversar, averiguar e revelar o que vem sendo queimado pela seca e o que vem sendo queimado por criminosos. e falando em queimar, no Rock in Rio dominical, o Planet Hemp e Benegão teram a letra. Benegão inflamou a plateia ao dizer vários filhos dá, etc., mandando tocar fogo no Brasil inteiro. Vai se for, etc., quem está mandando tocar fogo. Não sei se o Bob vai trazer o vídeo aí do Benegão, mas está publicado lá no Instagram da Voz Trabalhadora. Publicamos agora há pouco aqui, um pouquinho antes de eu entrar aqui para gravar o programa Visão Trabalhadora, a gente publicou lá no Instagram arroba Voz Trabalhadora. Vamos lá, sigam lá, tá, pessoal? Sigam lá, prestigiem lá o nosso Instagram. Então, por que o YouTube não permite os complementos? E Benegão seguiu acendendo a plateia. Só barão do agronegócio, só falso pastor gigante. Citando uma canção do Planet Ramp que pergunta o país está uma merda e a culpa é de quem? Benegão citou o que anda nas cabeças, anda nas bocas, que gritam nos mercados e estão falando alto pelos botecos. Disse Benegão, não quero saber do peão que está botando fogo, quero saber quem mandou e quem pagou. A culpa é de quem? Já são mais de 3 milhões de hectares de matas nativas queimadas. A autoridade climática agora anunciada pelo governo Lula foi uma promessa ainda na campanha e isso é um fato. Como um fato seminal, inicial, não esqueçamos, pode ser resumido na histórica frase do então ministro Ricardo Madeireiro Salles. Aproveitar a tranquilidade do Covid-19 e passar a boiada. Passaram, estão passando e, antes ainda, na campanha de 2018, Bolsonaro assim definia a visão militar, que é dele e vice-versa. A Amazônia hoje em dia não é mais nossa, não é mais para se aproximar de países democráticos e com poderio nuclear e influência no mundo para poder você explorar com parceria essa região. Tem que me aproximar do governo americano, sim. Já tive reuniões de embaixadores, o que eu tratei? A Argentina falou que as malvinas eram deles em 82 e perderam. A Amazônia é nossa? a toda respeito. Só uma pessoa que não tem qualquer cultura não fala que é. Não é mais nossa. E a propósito de fumar se... A gente até esquece das falas, né? Como é bom ver o Bob Fernandes, né, gente? Como é bom. A análise profunda que ele faz, vai buscar, vai, volta, né? É sensacional. A gente esquece algumas falas do Bolsonaro. Olha essa fala do Bolsonaro e isso virou presidente da República. é nesse contexto aqui, gente, que eu quero trazer algo que eu já falei aqui no programa hoje, que eu trouxe o vídeo do Lula, que tem muita gente do campo progressista batendo no Lula, gente, por causa das atas da Venezuela. Esquece isso aí. Esquece essa história das atas da Venezuela. Vamos pegar junto junto com o Lula, gente. Olha quem era o presidente do Brasil antes. Imagina o Lula falando isso que o Bolsonaro falou aqui, gente. Então, poxa vida, né? Vamos pegar a realidade concreta que a gente está vivendo, o contexto, tá? E vamos trazer para dentro das análises. E tu só ficar analisando, ah, o Lula é um fracasso na política internacional por causa das atas da Venezuela. Por favor, gente, por favor, tá? O fogo. Há semanas, o Brasil arde em chamas, com 60% do seu território coberto pela fumaça. E até bolo se se manifestar nas redes sobre esse tema na última quarta-feira, dia 11, a chama e a fumaça não eram um assunto direto na eleição para prefeito e vereadores em São Paulo. Esse assunto tem que ser assunto, gente. essa gente que está atacando fogo no Brasil está atacando, nós estamos sob ataque dessa gente. São terroristas esses caras que estão botando fogo no Brasil, gente. Vou insistir, já falei no começo do programa, publicamos agora pouco lá no Instagram, de novo, o Instagram da Voz Trabalhadora, tá, pessoal? Arroba a Voz Trabalhadora, sigam lá, que tem vários vídeos legais que a gente está publicando. Brasília em chamas, Brasília em chamas, procurem, olhem lá no Instagram. Se a gente está tocando fogo no Brasil propositalmente, com a intenção de desestabilizar o governo do presidente Lula, tá, pessoal? Só não enxerga quem não quer. A noite, o Planet Ramp e Benegão acenderam a multidão. Na manhã do domingo, outra plateia especial conversava sobre o Brasil. Crianças de 2 a 5 anos, seus pais e mães. Na livraria da Vila, a rua Fradique Coutinho, Vila Madalena, em São Paulo. Conversavam com Ailton Krenak e Rita Carelli. Os livros de Krenak já são vendidos em 20 países. Krenak e Rita Carelli estão lançando o livro infantil Cujã e os Meninos Sabidos. É a história do tempo em que Deus visitava a aldeia dos humanos. Deus decide vir à terra na forma de um Cujã, um Tamanduá. E quando chega aqui, é caçado. As crianças brincaram e conversaram com Krenak e Rita sobre fumaça, fogo, animais, florestas, a terra onde vivem. Hora do almoço, as crianças se foram e sobre o Brasil ardendo em chamas e sufocando na fumaça, Krenak disse. Ailton Krenak, domingo, hoje de manhã, você conversou com as crianças e você falou, escreveu no Flávio de São Paulo sobre a dança da chuva com inveja de um amigo seu inglês e disse que estava chovendo em Londres. o que nós estamos vivendo e o que está acontecendo? Que notícias você tem Brasil afora de nações várias? Qual é a real hoje? Além do que nós estamos vendo e sentindo? de nações Ah, Bob, quem dera que a gente pudesse aproximar de um sentido de a real, porque nós estamos sobre um ataque tão incessante de violências em vários sentidos. A mais observável agora é o fogo que está queimando o país inteiro. O Brasil é um país de tamanho continental e é impossível que você acredite que esses focos de incêndio sejam só mudança climática. Tem uma coisa orquestrada. inclusive eu recebi um vídeo sobre um drone que soltaria cápsulas, não sei se você já chegou às suas mãos isso, cápsulas incendiárias com poder para tanto, como está checando isso? Eu acho bom checar, Bob, porque entre as violências que nós estamos vivendo estão aquelas promovidas nas redes, que você não sabe a origem de um artefato desse, ele pode ser uma sugestão, mas ele pode ser também uma indução a que alguém faça isso. É mais ou menos como aquela história que numa cidade onde as pessoas têm o costume de se jogar de cima da ponte, o prefeito manda botar um parapeito para diminuir a fúria. Então, a gente deve evitar qualquer notificação que pode assular essa fúria. Nós estamos vivendo uma violência com relação às florestas em ecossistemas que vai desde o Pantanal até a Mata Atlântica, a floresta amazônica. Quer dizer, ontem eu fiquei muito crítico quando uma lavoura de café que produz há muito tempo entre São Paulo e Minas Gerais, uma grande lavoura de café que em alguns minutos foi totalmente calcinada pelo fogo. O senhor proprietário daquele sítio, ele não é um cara do agronegócio, ele é um tradicional cafeicultor do interior de São Paulo. Ele disse que não acreditou porque enquanto uma fagulha de fogo apareceu na lavoura e isso ele não achou incomum, ele correu à cidade para chamar o corpo de bombeiros. Quando eles chegaram, a lavoura tinha sido toda calcinada. Ele achou estranho a facilidade e a velocidade com que o fogo consumiu dezenas de hectares de terra. Lá no Parque Nacional dos Veadeiros, na Chapada dos Veadeiros, uma fagulha apareceu longe da cidade, fora da vista de ninguém e incendiou o parque e demorou três, quatro dias para conter as chamas que destruiu e agora muita, 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 muita mata. E agora está chegando às proximidades das cidades onde há áreas de proteção permanente, objetos de disputa, querem fazer condomínios. Então, eu não quero insinuar uma conspiração, Bob, mas o que eu quero dizer é o seguinte, será que nós não temos inteligência, não temos capacidade de verificar a origem de tantos focos ao mesmo tempo num país continental? Parece que nós vamos queimar o que? América Latina? Jornalismo e comunicação plural que faz com independência financeira. Ajudem, ajudem o canal do Bob Fernandes. Maravilhoso, hein? Maravilhoso. Que fechamento aqui para o nosso vídeo, eu não tinha assistido ainda. Grande Ailton Krenak, né? Sempre bom ouvir o Ailton Krenak, Bob Fernandes. Eu não vou cansar de elogiar, gente. Não vou cansar de elogiar aqui, fechando com chave de ouro, hein? Feliz de quem chegou até o final desse vídeo, hein? Feliz de quem chegou até o final desse programa. Quem chegou até o final, por favor, me deixa um comentário aqui no chat que diz, Portinho, cheguei até o final, estava bom, estava ruim, disse e gostou, sugestões de pauta, deixa qualquer coisa aqui no chat, diz que chegou até o final, que é importante para a gente saber também quantas pessoas chegam até o final do vídeo aqui, né, pessoal? E quem chegou até o final, e não deixou a curtida ainda, deixa a curtida, tá? No comentário diz de que cidade está assistindo, ainda dá tempo. Clube de membros, ó, pessoal, fomos faiscando aqui durante o programa, R$ 1,99 por mês. É o único canal que tem esse pacote aqui, ó, pessoal, pacotão do R$ 1,99, tá? clica aqui no Seja Membro, te torna membro do canal aí, entra para a nossa comunidade, tem selinho do lado do nome, emoji, teus comentários têm prioridade na leitura, tenho certeza que tu vai curtir, entrar aí para a nossa comunidade. E também aqui, ó, o Pix do canal, tá? Ficou, o QR Code ficou aqui, qualquer ajuda é bem-vinda, tá, pessoal? Um pila, cinco pila, dez pila, o que puder para contribuir com o canal? Toda ajuda é bem-vinda, tá aqui a nossa chave Pix, é o e-mail do canal, quem quiser mandar e-mail pode mandar também, de vez em quando a gente acessa para conferir, né? E aqui, pessoal, tá crescendo, ó, tá crescendo os grupos de WhatsApp e Telegram, tá, galera? Convidando vocês aí para fazer parte, o link está aqui na descrição do vídeo, baixa aqui o texto da descrição, acessa ali, vai ali, te cadastra ali no WhatsApp, Telegram, estamos com mais de 600 em cada um desses canais, o que é uma grande satisfação para nós. Portinho, tá com a camisa da CBF? Não, 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 é CBF aqui, ó, Dandara, grande Dandara, ó, tô com a Dandara por baixo aqui, tá frio ainda aqui no sul, tá, galera? Tô com o meu casacão de lã aqui porque tá frio, mas fiz questão de abrir aqui para mostrar a nossa grande Dandara, ó, grande Dandara. Filha da Fernanda Melchiona, Dandara, hein? Nasceu, nasceu essa semana aqui no sul do filho do Orlando Silva e da Fernanda Melchiona Dandara. Vai um beijo grande aí. E hoje, tô gravando ainda no dia 16, pessoal, Victor Rara, 51 anos que Victor Rara era assassinado pela ditadura Pinochet, lá nos primeiros dias, né, da ditadura Pinochet no Chile. É o Direito de Vivir em Paz, Manifiesto, Canção del Rio Mapocho, grandes músicas aí do nosso querido e inesquecível, sempre presente, Victor Rara. Venceremos, galera, venceremos. Até o próximo programa. Paz entre nós, guerra aos senhores. Paz entre nós,